Tudo bom pessoal? Hoje eu trouxe uma notícia aqui para vocês, eu vou fazer um vídeo rápido dizendo sobre uma situação que eu já venho falando há algum tempo para vocês, há bastante tempo na verdade. Eu sempre aconselho nossos amigos, nossos clientes, as pessoas que nos questionam sobre a possibilidade de usar algum tipo de benefício nos Estados Unidos, eu sempre tento questionar o contrário. Muita gente reclama dos venezuelanos indo para o Brasil porque não tem comida na Venezuela, porque o país está com uma dificuldade muito grande, porque eles querem tentar alguma coisa, talvez uma vida um pouco melhor, mas acabam se utilizando de serviços públicos como o SUS, como vacinação, que deu um problema muito sério com a vacinação agora ali na fronteira com a Venezuela e uma série de outros serviços como doações e tudo mais. Doações que deixam de ir para brasileiros e estão indo para esses imigrantes que estão fugindo de uma situação caótica que foi instaurada na Venezuela por causa do regime comunista. Se eu acho que é justo utilizar esse serviço público, sinceramente eu acho que não, porque você deixa de prestar esse serviço para o cidadão daquele país que é o que paga o imposto e você que vem de um outro país passa a utilizar de um benefício que poderia estar sendo usado e melhor aproveitado por aquele cidadão daquele país e também por aquele que efetivamente paga o imposto, a matéria de um vídeo anterior nosso. Então vamos lá. A administração de Trump mira com precisão a restrição de novos green cards para aqueles que se utilizaram de serviços públicos. Essa é a manchete, certo? Ou seja, quem se utilizou em qualquer época, em qualquer tempo de qualquer serviço público, pode ter seu green card negado. Aí você continua lendo, eles estão visando em primeiro instância, em primeiro tempo, em primeiro, na primeira fase vamos chamar assim, aqueles que se utilizaram de benefícios como food assistance, assistência de alimentação, né, que pegaram tickets, vouchers de alimentação, e vouchers de residência, de casas, né, que em alguns casos o governo subsidia essa questão de moradia. Eles estão, obviamente, focando primeiramente isso, estão focando também as pessoas que se utilizaram de serviços de saúde como Obamacare, sem ter qualquer tipo de visto de residência dentro dos Estados Unidos. Eu imagino que isso aqui deve se ampliar de alguma forma, porque o Trump está, sim, querendo fechar as portas para aquelas pessoas que buscam vir para os Estados Unidos e se utilizarem de serviços públicos. Eu imagino que muita gente deve estar perguntando, poxa, mas e a minha escola pública, e o filho da escola pública, o filho do meu amigo que está numa escola pública. Não fala absolutamente nada de utilização desse tipo de serviço nesse artigo e nenhum outro que se refere a esse tópico, tá? Então, com relação a isso, não foi tocado nesse assunto. Se falou bastante na questão da utilização de serviços públicos de saúde, de alimentação e de moradia. Algumas pessoas que usam desse serviço, sim, sem estar com qualquer tipo de contribuição para o país, sem muitas vezes estar visto, inclusive para esse tipo de utilização desse tipo de produto, de serviço, acabam se utilizando no serviço público e, obviamente, esse dinheiro acaba deixando de fazer parte de um orçamento que pode ajudar um americano para ajudar uma pessoa que veio legalmente ou ilegalmente, não importa, e está pleiteando um green card nesse momento do país. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.